Como membro da CPI, do primeiro minuto da abertura da CPI até o último minuto, eu participei de todos os debates, de todas as discussões e de todas as inquisições. E eu fiz o trabalho de ler os 20 volumes que estão ali, folha por folha, processo por processo, para entender como nós chegamos a este processo da CPI. Porque eu como parlamentar, eu tinha a obrigação, a obrigação, o dever de buscar a verdade. De buscar a verdade. Porque a verdade está lá, naqueles processos. Lá está a verdade. Lá está a verdade. E o relatório, e o relatório da CPI, é nada mais, nada menos, de que buscar a verdade, a luz da legislação, e relatar o ocorrido. Relatar o ocorrido. O que aconteceu. O que aconteceu. apresentado pelo executivo. Que nós requisitamos. Aquilo que está ali, é a verdade. O relator, e aí eu quero, como colega e como membro da CPI, agradecer profundamente, profundamente, o empenho, o trabalho dos colegas da CPI. Ao presidente, vereador Márcio, que conduziu o trabalho de forma transparente, democrática, agradecer profundamente ao vereador Marcos Gueira, que fez um trabalho técnico, que fez um trabalho de relatoria, sem paixão, em cima dos autos dos processos que lhes foram apresentados. Agradecer ao vereador Carlos Enard Melo, ao Naná, membro da comissão, representante do PP na comissão, pelo seu trabalho, pela dedicação. Agradecer ao vereador Dorinho, membro do PDT, que participou da CPI, até o momento que saiu desta casa para assumir a Secretaria de Gestão e Planejamento. Muitas vezes, o vereador Dorinho, depois da CPI, depois que nós ficávamos conversando, ele dizia para nós, se vocês, se nós aqui, se nós aqui, encontrarmos e for apontado, uma irregularidade, eu vou votar a favor. Eu vou votar a favor. Porque eu sou, pertenço a uma igreja, estão aqui os membros da CPI para confirmar isso. Eu pertenço a uma igreja, eu sou homem de Deus, disse o vereador Dorinho. E se tiver um erro nessa CPI, um erro cometido pelo prefeito, eu vou votar a favor do relatório da CPI. Me encontrem um erro. Isso é importante. Ter consciência daquilo que se diz e tem que fazer. Quero agradecer profundamente também, ao nosso procurador desta casa, Dr. Vinícius Kirsten, Pela lucidez, pelo conhecimento e pela capacidade de buscar, junto com o relator, o fato e aí buscar a lei para sustentar o relatório. Portanto, colegas vereadores e senhora presidenta, eu estou convencido, eu estou convencido, o meu voto é um voto transparente, um voto tranquilo e voto por dois motivos a favor do relatório da CPI. Por dois motivos. Primeiro, primeiro motivo, pelos autos do processo, que está ali e pelo que foi recolhido, tecnicamente, o relatório é eminentemente técnico, ele está embasado na legislação. Cada ponto, cada ponto aparece a lei onde justifica os atos cometidos ou de omissão pelo executivo municipal. Ou de ação ou de omissão. Aponta claramente. Primeiro, em segundo lugar, voto favorável, porque o meu partido, o PMDB, por obrigação com a esta comunidade, com o povo de Montenegro, se reuniu na terça-feira, por uma convocação do seu presidente, reuniu a bancada e decidiu de que a bancada do PMDB, desta casa, deverá votar, fechou questão e deverá votar a favor do relatório. Portanto, o voto do PMDB, do PMDB, é a favor do relatório. É uma questão fechada, uma questão partidária, de acordo com o regimento, o estatuto do partido. Portanto, deixo bem claro, para a comunidade montenegrina, que aqui ninguém está caçando o prefeito. Ninguém. Ninguém. O que nós queremos é que seja, assim como apuramos a verdade, que o processo seja encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e lá se tome as medidas necessárias, de acordo com a legislação. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador.